Sou cabeça feita Não jogo, conversa fora Sou própria legal Eu fico, se não faz eu vou embora Eu sou um sandista nato Não aprendi na escola Eu não vou ser perigola É uma cantiga da viola 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 Eu já disse pra você Mano, você não me rola Eu canto forró e samba Cheio de remandiola Olha que fica na sua Eu vou de pandeiro e viola 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 Outra vez Sou cabeça feita Não jogo, conversa fora Sou papel legal Eu fico, se não serve eu vou embora Sou cabeça feita Não jogo, conversa fora Eu fico, se não serve eu vou embora Eu sou um sandista nato Não aprendi na escola Conheço bom violeiro Pela puxada da viola 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 Eu já disse pra você Balando, você não me rola Eu canto forró e samba Cheio de remandiola Olha que fica na sua Eu vou de pandeiro e viola 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 A ropa do mundo inteiro A lindo moito é o nome da fé Olha eu aqui agora Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabeludo e a mulher não tem Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabeludo e a mulher não tem Paraíso Um dia de manhã, Adão comeu maçã, Eva também comeu Então ficou, a nossa nada é vacinada Se Adão deu uma cada, Eva também deu Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas O nariz, uma boca e tem muita inteligência O que chume, também tem do meio de jeito Se for é para a direita, tem pouquinha diferença Ô Tom, olha a diferença pequenininha hoje Que diferença a mulher e o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o peixe cabeludo e a mulher no bem Que diferença a mulher e o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o peixe cabeludo e a mulher não tem No paraíso, um dia de manhã Adão comeu maçã, Eva também comeu Então ficou, Adão sem nada, Eva sem nada E Adão deu uma cada, Eva também deu Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas O nariz, uma boca e tem muita inteligência O bicho homem também tem do meio de jeito Se for é para a direita, tem pouquinha diferença Essa é forra do bom! Eu vou lá pra Copacabana agora, Tom Quando eu me lembro que foi a Copacabana Passei mais de uma semana sem poder me controlar Com a de doido, quem parece aí está vendo Aquela moça correndo de uma lona de la mar Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento A mulher na areia se deita de todo jeito O coração não sou jeito, chega a mudar a pancada E muitas delas vestem um tal de biquíni Se o caba não se impreende, dá uma confusão pra nada Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento Mas não sai bem Lá em Copacabana eu vi aquelas menininhas Tudo de biquíni Aí matou o velho Outra vez Matou o velho Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento Quando eu me lembro, que fui a Copacabana Passei mais de uma semana sem poder me controlar Uma de dois que parecia estar vendo Aquelas moças correm, que eu não me aguento Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento A mulher na areia se deita de todo jeito Que o coração não sou jeito, chega a mudar a pancada E muitas delas vestem um tabe de biquíni Se o caba não se previm, dá uma confusão da nada Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento Eu vou voltar, que eu não me aguento O Rio de Janeiro não me sai do pensamento Lá no meu pé de serra Fica Fica